Ora boas malta, bom dia, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Semach, hoje estamos aqui no clube Gondog Clássicos em Gondomar, para não o seu encontro é no Alley e vamos ver as máquinas estão aqui, fiquem bem, abraço! Gondog Clássicos em Gondogu LATELY, I'VE BEEN HIGH I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way, but I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need you out I won't let you take me down Cause lately I've been down I can't hide I can't hide I can't hide Ateir I've been out of control This is American? Can I open? I'm American E o vejo se entra, que é mesmo? O vejo entra, automaticamente o cinto... Fiquei na posição. Está um sistema engraçado. É o americano. Então que os perigos estão dispensando. O mesmo porto para o seu encontro é me engano. O que você está adestado? O Vento é um sistema industrialista. E vocês estão acabandoinando o supermercado. Já mudou o supermercado. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, ele está a fazer mal porque a cabeça tem de olhar sempre para o tórax da pessoa para ver se a expande. Está a respirar, não é? Sim, está a respirar. Sempre a olhar para trás. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. Neste caso, não respira. Primeiro fazemos a chamada. Ligamos para o 112 e dizemos o que é que se está a passar. Eu vou fazer de 112 neste caso. 112, boa tarde. Um dia, houve aqui uma vítima que não está a respirar. O meu nome é Paulo Tavares, e dos infantes, e eu queria chamar uma ambulância para vir ter comigo. Ok, ele é feminino ou masculino? Masculino. Em quantos anos? Ou aparenta tem 22 anos? Ok, muito bem, Paulo, então podes ligar, ajuda já bem comigo. Ok, obrigado. Depois de fazerem a chamada 112, iniciamos as manobras de parte básica da vida. Imaginamos uma linha aqui e aqui. Temos de pressionar com esta parte da mão no osso e esteve. Entrelaçamos as mãos e fazemos as compressões de 100 a 120 por mim. E temos de pressionar com esta parte da mão no osso e esteve. Então é 32, não é? Sim. Temos de ter atenção que é para... Para isto fixar bem, para não sair o ar. Se fosse uma criança era diferente, não era 15 anos? Ok. E se vocês ficassem cansados agora? Era... Sim, se ela mexer ou uma coisa, por isso é que verificamos a voz. Depois, se o médico da Vemeir mandar parar ou se estivermos muito cansados. Pois, na exaustão, o batista também para. Nós trocamos a cada 2 minutos, que são 5 ciclos, desce o bebê. E para trocar, fazemos 5 ciclos e trocamos. Ok, obrigado Beatriz, obrigado Paulo por nos colocar em esporte básico de vida. Obrigado.